Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e neste vídeo eu quero explicar como fazer para você entrar em contato com o Nubank, com o chat online do Nubank ou por telefone. Primeiro eu vou já informar aqui os números de contato, números de telefone. Primeiro os números de contato aí do Nubank, 4020-0185, capitais e regiões metropolitanas ou 0800-591-2117 e demais localidades. Dependendo aí da sua região, você vai tentar nisso 4020-0185, capitais e regiões metropolitanas ou interior 0800-591-2117. Você tenta num, se não der certo tenta no outro. Então, dependendo aí da sua localidade, que um desses dois aqui vai dar certo, você vai conseguir falar por telefone. Agora pelo chat, vamos lá. Vou abrir aqui o aplicativo do Nubank, deixa eu abrir aqui, vamos lá. Ok, eu entrei aqui no aplicativo do Nubank, para me falar no chat online, aqui na página inicial do aplicativo, eu vou clicar nesse ponto de interrogação aqui em cima, lá desse bonequinho, tem esse ponto aqui de interrogação, eu clico aqui nesse ponto de interrogação, né? Abra essa página aqui, aí eu vou ver aqui embaixo, ó, converse com a gente. Tá vendo aqui, ó, converse com a gente aqui embaixo. Clica aqui, converse com a gente e conversar pelo chat. Clica aqui, ó, conversar pelo chat. E já vai abrir aqui, ó, o chat online do Nubank. Aí basta você digitar sua mensagem aqui, ó, digita sua mensagem. E aí a princípio você vai falar com o robôzinho do Nubank, né? Com o chatbot. E depois, se o seu problema não for resolvido, se o robôzinho não resolver o seu problema, você vai dizer que não resolveu o problema e que quer continuar o atendimento do chat e falar com um atendente, com um atendente humano. Aí você vai falar com uma pessoa mesmo, um atendente do Nubank. Então, é só fazer isso que você entra aí no chat do Nubank e resolve a sua questão aí, a sua pendência e o número de telefone. Os números de telefone eu já informei anteriormente. Então, é só fazer isso que você entra em contato com o Nubank de maneira simples e rápida. Então, é isso. Qualquer dúvida, deixa nos comentários aí que eu estarei respondendo. Eu espero que este vídeo tenha ajudado. Se ajudou, deixa um gostei. Isso é muito importante. Ajuda muito o canal a trazer novos conteúdos. Um abraço e até mais. Fui.